O vídeo de ação argentino, por sua vez, é do Rio de Janeiro e também tem um trabalho belíssimo na Rondiala, na editora, então acho que convido a vocês a conhecerem o estande e eu estive lá. Enfim, nessa tese de 2013, que virou livro em 2013, a discussão eu liguei o Milícias, o condutor de Almeida, o Machado e o Barreto, que já estudava desde o mestrado em Poucos 13, mas no doutorado enfatizei mais isso. E a ideia foi tentar mostrar como o Milícias estamentado na chegada da CURT, em português no Brasil, em 188, vocês sabem, Salvador, depois Rio de Janeiro, depois o Machado, no Alenista, especialmente, que é um pouco antes disso, ela virá no século XVIII para XIX e como o Lima Barreto também nos seus romances, já na República, com essas questões, elas são meio persistentes, meio, estou dizendo, isso é eufemístico, elas são bastante recorrentes no Brasil, e no Brasil que a gente entende no século XIX, o que era antes não era Brasil, era Estado do Brasil português, vocês sabem, o Brasil virou nação a partir da Independência em 1922. Então é importantíssimo pensar, essa ideia do avesso, que foi nomeado a esse trabalho, é porque pensar que o poder não parece poder, parece uma diversão, mas essa forma divertida do Milícias, do Brás Cubas, esse discurso cínico, ácido do Machado e depois o de Guamavreto mais escancaradamente contra o sistema republicano, o poder aparece na arte, de várias formas, e do avesso porque, apesar do discurso ser agradável, passatempo, entretenimento, às vezes, esse discurso provoca nos leitores, poderia provocar um posicionamento crítico perante o poder que sempre é violento no Brasil. Acho que vocês sabem, estão vendo hoje, o poder volta e meia um discurso muito forte no Brasil, e sempre acompanhando uma certa violência contra as diferenças, contra as etnias, as religiões, as visões políticas, ideológicas, enfim, tudo que for diferente parece que tem que ser combatido em nome de um pretenso pensamento comum, unidimensional, como se fosse possível pensar no mundo de um jeito só. Não é possível, quer dizer, alguns acham que sim, Hitler achava que sim também. Então, essas questões que vem desde o século XVIII, final de XVIII, quando o Brasil começa, entre aspas, a se constituir como a nação brasileira, e que vem até hoje, 200 anos depois, essas são bem importantes e mostram como esse poder do avesso é porque a literatura permite, entre outras coisas, as ciências urbanas são importantes, entre outras coisas, a literatura permite lidar com temas espinhosos como se não fossem. Acho que é isso. Sim, sim.